Como é que é pessoal do canal Diário de Anglana Gringa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Anglana Gringa. Bem, hoje é dia 6 de janeiro aqui na Rússia, um dia antes do Natal, pois o Natal aqui na Rússia é comemorado no dia 7 de janeiro. E estamos aqui no centro da cidade para ver um pouquinho dos preparativos, pois os russos fazem muitos preparativos. E eu vou mostrar já aqui para vocês, está realmente muito bonito, está fazendo muito frio, está nevado. E aí, estamos aqui, estou aqui com o pessoal, estou com meus irmãos. E aí, então vamos tentar mostrar um pouquinho como é que está aqui a correr a cena. Vamos ver o vídeo. Como podem ver pessoal, estamos no local onde tem muita gente. Mestre, como é que está o correio do Natal aqui na Rússia? Mestre, estás bem bonito, essa beleza do Natal está vindo. A pele mudou. Não tem como, mano, isso é a racia também. Bem, sabes que agora o Natal já passou, foi dia 25. Felizmente, temos agora o nosso Natal, que será amanhã, 7 de janeiro. Diga-me, que tanta vez preparativos dos russos aqui na Rússia. Realmente, realmente, é algo muito bonito. É como eu já disse aquela vez no canal, eles são muito organizados, está vendo? E esses olhares, se é melhor filmar, vais notar, ver a beleza toda que tem aqui. Realmente. Realmente, é algo muito diferente, está vendo? A nossa cidade lá, o nosso Kinaxixe, nem é comparado, mas é para pronto. Mestre, essas neves aqui na rua, não estás escorrendo. Aqui é aquela queda, aquele toto que o azul se mata, sai. Ei, 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 mestre, mestre, vamos matar, mestre. Dominique, como é que está aqui? Está a fazer frio? Está o pico, menos de 20, mano. Meia boca, quer sair. E como é que está a fazer o preparativo do Natal aqui na Rússia? Epa, está a ser bonito, olha, meteram um presente no prédio ali, olha. Prédio é padarque, padarque, em Rússia. Dia 25 de dezembro, estávamos a estudar, a ver o estado no WhatsApp, no Facebook. Agora viemos... Mano, agora eu não sabia de aproveitar, dia 25 estudamos, como hoje viemos começando a estudar dia 2, segunda-feira. Nós estávamos aqui, a coçar e bola. Não está difícil, que frio, utilizar lentes aqui, óculos ou como é que se diz, não sei. Não está frio, mano. Está sempre, tem vapor nos óculos, tem que estar toda a limpar. Mano, estou tipo Blade, estou a ver muito escuro. E aí, pessoal, não estamos ainda aqui nos preparativos, né? Vou simplesmente analisar aqui os preparativos que estão a ser feitos nas ruas daqui do centro da cidade de Moscou, né? Preparação para o Natal. O Natal será amanhã, dia 7. E aí, estamos simplesmente a andar um pouquinho aqui com o pessoal. E vou tentar mostrar para vocês, né? Ainda tem muitas, muitas coisas bonitas para se ver aqui. É isso aí, pessoal. E aí, vamos lá. Essa bola não representa o que, Dominique? Essa bola representa o que? Bem preto, não dá para vocês ver. Mestre, o que é que essa bola representa? A coroa do rei. A coroa do rei. Olha lá, 2024. Realmente o Natal aqui na Rússia é muito bonito, mas... Natal aqui na Rússia não tinha que ser no tempo de frio, não tinha que ser no tempo de neve. Para as pessoas poderem explorar mais, porque... Realmente é muito complicado, então, sabe? É tipo, estar a explorar a cidade, com frio, neve. Nem dá para tirar o telefone em condições para gravar, porque a mão vai congelar. E o Natal aqui seria melhor, né? Se não fizesse frio, se não fosse no tempo de neve. Seria totalmente... Seria mesmo um show de bola, não é? Para o que vocês acham? Se o Natal fosse... Se fosse no verão, acho que seria melhor, não? Então seria melhor se o Natal fosse no verão, não no inverno, fica nevar assim. Isso é para complicar um pouquinho. As pessoas não podem andar em condições de aproveitar um pouquinho, ou melhor, o Natal, devido ao frio. E ninguém gosta de sair nas ruas, quando está frio. Está nevar, isso demais, ninguém gosta de sair nas ruas. Mas basicamente estamos aqui, andando pela cidade de M.S.O. Wow, aí muito bonito. Tempo de luz. O Ander se já estava aí, não? Vamos lá. Olha lá. Você vira aqui a câmera para mostrar. Mas é mesmo muitas luzes. Eu me pergunto... O que eu estava me perguntando é que eles tiram tantas luzes assim? Aqui tem fábrica, mano. Aqui tem fábrica de tudo. A cidade está toda acesa, Dominique. Mano, aqui... Os corinanos são menores da cidade. Tem muitas luzes. Se vocês verem lá em frente, as luzes estão ligadas aqui. Ligaram apenas algumas, mas lá em frente... As luzes estão ligadas. E é mesmo muitas luzes. Olha, o Ui de grupo vão rebentar as lâmpadas. Aqui tem polícia até no posto. Tem bastante seguro. E há, realmente é muito seguro. Tem polícia para tudo que é canto. Devido ao quadro festivo, tem policiais em tudo que é canto. Eles estão a controlar, ajudar as pessoas a atravessar a estrada. Devido aos carros também. E tem algumas pessoas que estão meio, nesse caso, já embriagadas. Então, eles ficam fazendo esse auxílio, né? Para que não ocorra ou não passem nenhum tipo de incidente. Atropelarem alguém. Alguma coisa assim. Uau, lá tem muita gente, mano. Aí em frente tem muita gente. Muita gente mesmo. Já tem ambulância também, eles estão parados. Tem desmaiado para tudo. Já tem ambulância e tudo preparado. Devido ao agumeração de pessoas que tem aqui. Acho que aí em frente tem pessoas que estão a tocar. Muitas luzes. Muitas luzes. Fui. Fui. É, é muito bom, né? A gente está no chique. Está todo mundo praticamente a fumar, né? Aqui é assim, todo mundo fuma. Tardou ou cedo as pessoas acabam fumando aqui. e já é muitas luzes que aqui tem muitas luzes mesmo já tem carro da ambulância aqui preparado caso acontecer algum incidente tudo mais é realmente um país bem organizado bem organizado realmente muitas luzes ó tem tem mais aí da nossa core encontramos pessoas da nossa core é imensa toda a gente finalmente encontramos pessoas praticamente a cruz você opta eu vou a misturar um flor eu vou a cabeça nova se você quiser fazer uma foto das pessoas que tão aqui a passar na rua né ele tiram as fotos aqui tem muita gente aqui eles tiram em fotos assim você distraído e depois podem ver aí foto para você eles agora sim vou ter que pedir para para enviarem foto para mim, porque a foto está muito boa, deixa, está onde ele, está onde ele? Tem fotógrafos que tiram fotos, né, das pessoas andando, e depois eles mostram a foto para você, né, conforme está acontecendo agora com o Dominique, ele está andando, né, e o fotógrafo está aqui a tirar as fotos, ele de repente mostra a foto para você, que eles tiram para você distraído, e você vai gostar tanto da foto que vai acabar pagando para te enviarem fotos, né, realmente é uma forma também, né, de ganhar o pão aqui, e por causa da foto eles cobram 300 rublos, né, o equivalente a 3.000 rublos, hello, equivalente a 3.000 rublos, bem, equivalente a 3.000 Kwanzaa, já me compliquei, conforme eu estava a falar, né, tinha uns pessoal lá na rua fazerem fotos, e depois eles mostravam as fotos para nós, e acabávamos nos encantando com as fotos, e aí então, depois pedimos para eles fazerem mais fotos, e fizeram as fotos, e acabaram de nos enviar agora, e paguei 1.800 rublos, equivalente a 18.000 Kwanzaa, bem, sei que para Kwanzaa parece muito, mas em rublos não é assim tanto, né, são só 1.800, por 6 fotos, cada fotos, cada foto 300, cada foto foram 300, ao frio abriram a porta, e a cada foto, ficou leve, então por cada foto pediram 300 rublos, e pagamos um total de 1.800, ué, vai mostrar foto, para mostrar como é que vem, vou mostrar para vocês verem como é que ficaram as fotos profissionais, que eles fizeram, né, parecem, realmente as fotos estão muito top, mostrar as outras, realmente as fotos ficaram mesmo muito, muito tops, né, e é, acho que conseguem ver a qualidade, Dominique, gostaste das fotos? Mestre, as fotos? Excelente, excelente. Gostaste, fizeram bem, né? Não, fizeram bem. Não, realmente eles são profissionais, são profissionais. muito frio, né, e aí estamos aqui na porta, vamos entrar, tem muita, mas muita gente aqui, muita gente mesmo, e estão sempre a nos parar, pedir para fazer fotos, e, ah, então, o Natal aqui é assim, o Natal aqui na Rússia é assim, muita competição, muita competição, praticamente, todo mundo quer comprar tudo, e nós estamos aqui. Yeah, uau. Epa, e aqui estamos nós, pessoal, sempre analisar, andar mesmo só um pouquinho, ver como é que é o Natal aqui na Rússia, praticamente os preparativos, né, pois o Natal realmente será amanhã, algodão doce a venderem, doces, muitas coisas doces. Yeah, realmente é muito bonito. Acho que o Dominique já esteve aqui, hein. Dominique? Já? Já te vesti aqui, não? Já. Você mandou uma foto, era aqui. Já, eu estava aqui, né? Você já está dando à toa você. Estão me levando. Ah, então? Eles só estão lhe levando. Mestre, nunca te vesti aqui ainda? Não, 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 não. Já te vesti do lado de fora. Já te vesti do lado de fora? Já te vesti do lado de fora? Não, 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 não. Minha mãe, vamos só entrar com você. Annunça é melhor, não! Se ver com uma delirinha, não é só olhar. Olha a reforzinha de Natal enorme. Nitor, Paris. Olha a Dior! Pop Smug. Esse é Nitor, Dior. Dior, Dior! Olha a árvore de Natal enorme Uau Muito bonito Dior, papo, papo, smook Então, pessoal, eu queria vos falar Quero vos contar a respeito dos meus alunos de inglês Em que eu dou aula, né? Eles perguntaram se nós, em África, temos árvores de Natal E quando eles me fizeram essa pergunta Eu achei estranho, porque, tipo Acho que árvores de Natal tem em todo lugar Então, na verdade, o que eles estavam tentando me perguntar É se nós temos, em Angola, árvores de Natal natural E, por mais ingênuo que pareça, né? Estranho, né? Eu disse, claro, nós temos árvores, mas Em Angola nós não temos árvores de Natal assim, naturais, né? Como eles aqui Eu não sabia também, eu pensei Eu pensava também, né? Que árvores de Natal só existem Aquelas falsas, assim, sintéticas Que nós temos em Angola, né? Que o homem faz Mas aqui na Rússia, as árvores de Natal Crescem mesmo na rua Aquelas árvores mesmo Tipo, a cópia mesmo da árvore sintética Aquela falsa que nós temos, né? E eles, tipo, vendem também Tem mesmo fábricas que criam essas árvores E depois revendem, né? Como árvores naturais E por incrível que parece, é muito competido Tipo, aqui as pessoas querem uma árvore natural em casa Assim, uma árvore mesmo comprada, natural Que cresceu E colocam em casa Colocam as luzes Acho E é bem caro, é bem caro Estamos a falar em 300 mil kwanzas Eu perguntei nos meus estudantes Eles falaram em 300 mil kwanzas Uma árvore já decorada 30 mil rublos Eu não sabia Foi uma surpresa pra mim Foi a primeira vez a saber Que Eu passei que parece um pouquinho ingênuo Mas Eu não sabia que tinha árvores mesmo naturais Depois lembrei que eu vi nos filmes E nos filmes tinha árvores naturais E depois dei Dei conta disso Falei que pronto Eu acho que nós em Angola não temos, né? Só mesmo aqui é que tem Aquele toque do falipupa O toque do falipupa, Dominique O toque do falipupa O toque do falipupa Aqui tá escorregado, né? Aqui sai Aqui sai Sai Olha o toque Mestre, sai Olha o mestre Esse é grande Eu tô aqui na banda Itazama Itatira Pessoal, nós acabamos de sair Daquela loja onde nós estávamos Onde tinha muitas árvores de Natal A vender em bodicenas Ainda tem muita gente a entrar E pra lá Tem muita gente na rua E pronto Acabamos de chegar agora Na Praça Vermelha, né? Que é o Krasny Ploshad Como se diz em russo Chegamos na Praça Vermelha Uma foto aqui sairia bem Ela acabou de informar Que pra quem tem Tá levar pasta Pra abrir já a pasta Porque eles estão a revistar, né? Porque estamos a entrar Praticamente na Praça Vermelha Na Casa do Putin Então Não dá pra Ter nada aí na pasta Eles estão a revistar Pra ver quem tem a arma E tudo mais Já tem muita gente aí lá Vamos só esperar aqui Vamos Passou do meu mundo E nós também Que tem muita gente Enfim Vamos, vamos Vamos voltar então Vamos dar a volta Entrar por aqui Falar Chegamos agora Na Praça Vermelha Conforme eu estava a dizer E passamos E vamos Vamos comprar Coisa Algodão doce Vamos Vamos comer Algodão doce Chegamos na Casa Praça do Putin Praça Vermelha Onde é que está o Kremlin? Ah, está lá do outro lado Tem muita gente Como conseguem Como podem ver Tem mesmo muita gente Vamos procurar algodão doce Quero comer algodão doce Já faz muito tempo Quero chupar mulher Quero chupar o que? Quero chupar mulher Não tem uma roupa de mulher aqui Levate 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 Che, 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 che Che, che, che O rosto basta ver os negrinhos aqui a bailar Começam já animar Eles só querem ver Eu já nem sei mais o sabor do algodão doce Já faz tempo É mesmo doce o algodão doce Vendiam nas 60 Ah, ia, ia, ia Lá no Kazenga Não está lá Vendiam aí Tem um filme que aconteceu aqui O filme que se passou aqui A gravação Sei lá Esqueci qual filme é Mas tem um filme E aí E aí Pessoal Lembrem que eu estava a comentar A respeito das árvores de Natal Está aí as árvores de Natal Elas crescem Tanchas de neve Essas são as árvores de Natal Os meus estudantes perguntaram Se em Angola cresce Ah, eu disse que não Eu disse que não Acho que Angola não quer isso Aqui temos o Kremlin, pessoal Estamos ainda somente na Praça Vermelha Tem circo aqui Tem de tudo um pouco Aqui tem pessoas gastando tanto dinheiro Vamos comprar um café, José Vamos comprar um café Está frio Vamos comprar café Vamos Um beijo aquece Mestre, você só quer café Mestre, você só quer café, né? Um café O nariz está todo vermelho já Vamos comprar um café Devido ao frio Um milho bem quente também dá Pessoal, estamos a procurar Alguma coisa para comer Um cachorro Aí estavam vendendo um cachorro quente Mas bem estranho Olha, tem Pão com salsicha e mostarda Olha as crianças lá atrás A girarem no circo Aquele cachorro quente deles Olha, aqui também tem Não, vocês não querem chá? O que é chá é quem? O mestre está cheio de frio Só que é chá Mestre, quer isso o que? Não, eu vou perguntar Isso aqui dá um beijo, né? Olha, frio daqui mata Vamos comprar aqui um cachorro Vamos comprar um cachorro Vai, Peli Tudo bem, tudo bem, tudo bem Olá Pode ser Pode ser 3 dogger Hot dog Ok, vamos para pizze Chá é? Chá é Chá é por favor Você também vem em beijo, não fala em português Alcângulo no chá Alcângulo no chá? Sim Não, eu vou pedir Sim, vamos Alcângulo no chá Para já Você está falando? Você está falando? Isso é pizzelebo Malinga 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 Para já Isso é pizzelebo Isso é nosso chá Não, não está comendo Então eles falaram que tem um chá Que contém álcool Então, pedi esse chá com álcool para o nosso mestre aqui E pedi depois também 3 hot dogs, não é? Ah, cachorro quente, não é? Mas não é só chá, estás feliz? Agora vou vir aqui Muito Está saindo muito fumo na boca enquanto falas, mestre, porque não é frio Nem vai 24 horas, hein? Domenico, você está cheio de quê? Meu chá é de limão De limão? De limão Mestre, você está cheio de quê? De vinho? É de chai e vinão Mestre, pedir um chá Com um pouquinho de álcool, não é? Acho que tem lá Mistura um chá com vinho Vem só as crianças Que me dá vontade de dizer filho Vem só as crianças Que me dá vontade de dizer filho Vem suas filhas Não dá vontade de dizer filho Não dá vontade de dizer filho Não fala isso Vem filho, filhas Vem filho, vem Não está querendo Am eu vigilant Os filhos são daqui Mas o computamento Você dê lá Olha você, tá a falar a tua Vídeo vou voltar no i Não vou gravando Eu vou cortar nada Tá a falar que é bom tá falando aqui na Rússia ver as crianças dá gosto da vontade de ter filho aí fazem então já filho filho olha o meu azul e olha isso aí no toco bico eu vi um pai com a filha ali no cojo no parque aí o idone se viram naquele ano começando a girar e a pessoa acaba de comprar chá né estamos à espera dos hot dogs dos hambúrgueres hambúrguer não hot dog é cachorro quente sim cachorro quente mas o cachorro desde esquente daqui é bem estranho meu mas parece mais pão com salsicha e bem caro total bateu mas é pila do porco aperta isso aí e a pessoa ainda não só pelos né os apertei apertei tá bom agora aperta bem e aí então só pelo chá né compramos dois copos de chá e quatro hot dogs paguei um total de quatro somos três né de quatro somos três enfim bateu um total de mil novecentos e cinquenta rubros que dá um total em Kwanza praticamente vinte mil Kwanza's né vinte mil Kwanza's só por quatro hot dogs e dois copos de chá vida na Rússia cara as cenas aqui realmente são muito caras mas é isso aí pessoal estamos aqui a gravar e apreciar como vai o Natal aqui na rua só pedimos aqui o cachorro o hot dog é bom estou hot dog aí se passa e bopo show é bom mostro do hot dog a salsicha tá tipo pizza de porco não é de porco até o greu de boi meu né isso já não é bom isso fala bem aí tá de uma minha peça mãe não falei essas coisas no vídeo esse já nem quem mestre já não escolheu você tem calhões calhão calhão como é que ele falou já não podes escolher você tem muito grande tem muitos canhos mano isso já não são cães são canhões ele falou que isso já não são cães são canhões as crianças aí as crianças Dominique você de criança já não pode dizer aí eu posso mano não pode Dominique você é bem grande assim cara bem rija vou de barba na cara você tem 10 anos então já compramos aqui nossos hot dogs né o Dominique já tá aí a comer o seu hot dogs vou encerrar o vídeo aqui um pouquinho para mim poder comer também encontrei o amor da minha vida é uma bearta essa tem paus não é a altura dela é paus ele falou para ela em russa que ele ama nosso mestre é louco e aí 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 era muito frio e mesmo não tava congelar já não tinha como continuar também a gravar nós comemos os nossos cachorros quentes e entramos agora no metrô estamos já a caminho de casa então foi mais um vídeo aqui no canal diário de um galana gringa pessoal conforme vocês podem ver o esforço que eu faço para gravar vídeos e aí 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 então o esforço o esforço que nós fazemos aqui para gravar e transmitir um pouquinho levar um pouquinho dessa alegria para vocês levar para vocês um pouquinho de que nós estamos a viver aqui realmente muito esforço e tudo que nós pedimos para você da vossa parte simplesmente deixarem mesmo um like aí se inscreverem no canal diário de um galana gringa ajuda aqui o pessoal a crescer e aí então chegamos aqui estamos no metrô vamos entrar agora então é isso aí pessoal se inscrevam no canal foi mais um vídeo aqui no canal diário de um galana aqui na gringa com os angolanos aqui na gringa valeu